Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês pessoal? Bom galera? Hoje eu tô vendo uma fuçada aqui nos fusíveis do meu carro, aqui dando uma conferida né galera? Aí e tal, você não tem nenhum fusível derretido né? Porque faz tempo que eu não confiro, tá mais de ano que eu não confiro a caixa de fusíveis do meu carro, por que que pareça tá tudo ok tá pessoal? Eu tô aproveitando aqui também pra dar um toque aí né pessoal, sobre essa grande proteção do sistema elétrico do carro que é os fusíveis né pessoal? Muita gente galera tá? Comete erros aí colocando fusível né? Quando queima o fusível de um farol né? Do carro aí, um exemplo, aqui eu tenho ó, do farol do meu carro aqui, eu tenho esse daqui ó, que é de 10 amperes galera ó, vou dar um exemplo aqui pra vocês ó, esse daqui, não sei se vocês conseguem ver aqui, mas é de 10 amperes tá pessoal? Aí queima o fusível né? Por alguma coisa aí, deixa eu pôr de novo ele aqui né? Aí queima o fusível aí por algum motivo né? Eu vou lá e põe um de 20 amperes né pessoal? Ou de 30 que seja. O que que vai acontecer galera? Se tiver dando curto na fiação, então ele vai passar pro farol né pessoal? Vai passar pra lâmpada do farol aí, queimando assim a fiação da lâmpada ou até a lâmpada né? Queimando a fiação que leva pra lâmpada ou até a própria lâmpada. Então galera, aqui ó, que vem na tampa aqui ó né? Não sei se vocês conseguem ver galera, mas tem aqui ó, as amperagens aqui né pessoal, de todo o sistema né ó, do ar né meu, do farol baixo, do farol alto, do tanque de combustível né galera ó, 20 amperes né meu, de 10 amperes aí da seta né? Tem fusível aqui de tudo né pessoal? Do pisca-alerta, do limpador de para-brisa. Então galera, a gente tem que respeitar aí essa amperagem que diz aqui na tampa tá pessoal? Porque o fusível ele foi feito aí né? Como eu falei pra proteger o sistema. Então se der um curto vai queimar o fusível né meu, não vai queimar aí, não vai danificar o equipamento do carro né meu. Seja ele qual for, um rádio, ou farol, ou maceta, ou um módulo, né? Qualquer coisa né pessoal. Então, pra isso que serve aí os fusíveis. Beleza galera, esse foi um vídeozinho rápido aqui né, pra nós trocar uma ideinha aí sobre fusível. Opa, te abençoe. Sobre fusível tá pessoal, eu sempre mantenho aí os meus né, de ano em ano aí eu dou uma conferida nos meus aí né pessoal. E também mantenho eles aí com a amperagem correta de fábrica tá, um exemplo. Esse queima aqui do farol que é de 10, eu vou pôr de 10 né meu, né? É pela especificação aí de fábrica né galera. Beleza galera, valeu. Dá um joinha nos meus vídeos aí, vamos se inscrever no meu canal tá. E um forte abraço pra vocês, valeu.